Convido você a abrir a vossa bíblia, aleluia, livro de juízes, glória a Deus, um tema muito conhecido, mas não vou mentir, nunca preguei nesse tema, aleluia, mas quem usa é Deus, quem fala é Deus, porque quem honra é Deus, aleluia, glória a Deus, capítulo 4, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor e exaltado é o Senhor Jesus, tem um fundo aí por favor, sonoplasta, glória a Deus, aleluia, todos acharam? Glória a Deus, o tema que foi me passado está no capítulo 14, Glória a Deus, mas vamos ler do começo, amém igreja? Glória a Deus, onde fala assim, capítulo 4 a seguir, porém os filhos de Israel, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer, Eude, entregou-se a, entregou-se ao Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera era o capitão do exército, o qual então habitava em Aró Setes dos Gentis, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos, oprimia violentamente os filhos de Israel, aleluia, 4, e Débora, a mulher profetisa, mulher de Lapitote, julgava Israel naquele tempo, ela sentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e mandou chamar a Baraque, filho de Abenoão, de Keds, de Naftalim, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai, atrai-te a morte, ao monte, Tabor, e toma contigo 10 mil homens, dos filhos de Naftalim, dos filhos de Zebulon, e entrarei, atrairei a ti, para o ribeiro de Kizom, a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão, então disse-lhe Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei, e disse-lhe, certamente irei contigo, porém, não será tua honra, da jornada, que empreenderes, pois a mão, de uma, eu quero que a igreja, me ajude, de uma, o Senhor venderá a Císera, e Débora se levantou, e partiu com Baraque, para Quedes, então Baraque convocou a Zebulon, e Naftalim, em Quedes, e saiu com 10 mil homens, após ele, e Débora saiu com? Aleluia, Deus, vamos ler o 14 agora, então disse Débora, a Baraque, levanta-te, porque este, é o dia em que o Senhor, te tem dado a Císera, na tua mão, porventura o Senhor, não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Itabô, e 10 mil homens com ele, Aleluia, poderei sentar, amada igreja? Não menosprezando aí, a oração, Aleluia, Senhor, Deus querido, Deus amado, nesse momento, me disponho diante de ti, da tua palavra santa, Senhor, Deus, com temor e com amor, Senhor, que diminua eu sempre, Pai, e que a tua igreja venha a crescer, na tua presença, Senhor, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir, que tu me conduzas agora, Senhor, que não fale de mim, que não passe de mim, além daquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça, nesta noite, neste momento, sei que já passou aqui, Pai, já falou com a tua igreja, mas o Senhor é o Deus de ontem, de sempre, será eternamente, eternamente, e continuará falando com a tua igreja, não somente hoje, mas dos dias que venha a seguir, pois hoje é o segundo dia, Pai, desta festa linda e maravilhosa, a qual foi preparada para ti, neste lugar, amém, igreja? Glória seja dado o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor, aleluia, quando eu fui convidada para estar aqui, aleluia, quando a irmã me passou o tema, eu disse, Senhor, o que irei levar para a tua igreja? Eu fiz dez dias de um propósito com o Senhor, foram dez dias, não foi fácil, chegar no último não foi fácil, mas Deus me deu graça, aleluia, porque quando você faz um propósito diante de Deus, você tem que cumprir, pode cair pedra, pode cair chuva, pode vir afronta, pode vir palavra amaldiçoada sobre a tua vida, o que vier, compromisso com Deus, você fez, você não faz compromisso com o pastor, nem com a sua líder, nem com a igreja, aleluia, você faz com Deus, e diante de Deus, quando fazemos um propósito com Ele, nós temos que honrar e cumprir, aleluia, glória a Deus, e aqui, aleluia, eu lendo essa passagem, era umas cinco da manhã, eu comecei a ler, vi o dia raiar, foi-me passado sobre Débora, aleluia, mas tem uma mulher aqui, que muitos deixam ela de lado, aleluia, Débora juíza, Débora profetiza, aleluia, mas existe uma mulher aqui, que deixou ela de lado, deixaram ela de lado, e colocaram somente Débora lá em cima, aleluia, mas aqui, tem uma passagem que me chama a atenção, aleluia, glória a Deus, onde Débora diz, e disse ela, certamente irei contigo, ela foi, ela foi junto, aleluia, porém, não será tua honra, porque a honra já era de Deus, a honra já era de Deus, ali ela já estava dizendo, que a honra era de Deus, mas Deus iria usar uma mulher, para o final dessa batalha, e não foi Débora, que eles usou no final da batalha, aleluia, glória a Deus, Deus é limpo e maravilhoso, aleluia, e aí igreja do Senhor, como eu disse, Deus não usou, Débora, para o final da batalha, foi ao final, aleluia, glória a Deus, e aqui, eu trouxe algumas mulheres que são muito deslembradas, agora, porque hoje, aleluia, nos dias atuais, muitas dias assim, eu quero ser Débora, aleluia, mas será que você tem cumprido, o que o Senhor tem mandado você fazer, será que você tem honrado, aquilo que Deus colocou na tua mão, será que você tem honrado, a palavra do Senhor Jesus, você tem feito aquilo que Deus tem mandado você fazer, às vezes você parou no meio do caminho, caminho, você parou no meio do caminho, e se você, essa Débora, nesta noite, saia do meio desse caminho, continue a caminhar, continue fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração, porque naquela época, como é que Deus iria escolher uma mulher, porque Deus sabia, que ela seria, capacidade e corajosa, para chegar até o final, e Deus te escolheu mulher, para você chegar até o final, não foi para parar na metade do caminho, aleluia, quero ser Débora, quer ser Débora, quer ir lá fora, pregar para o drogado, quer ir lá fora, cuidar de quem precisa, quer ir lá fora, fazer o que o Senhor manda, quer fazer dentro da igreja, aquilo que você largou na metade do caminho, não largue, não largue, na metade do caminho, porque Deus vai cobrar de você, porque Deus Ele cobra, aleluia, aleluia, Débora, foram 40 anos, que teve paz, sossego, aleluia, aleluia, Sara, aleluia, mulher cheia de fé, respeitosa, bonita, aleluia, Deus, mãe do povo de Israel, aleluia, foi mãe, com 90 anos, somente o milagre do Senhor, para uma mulher de 90 anos, gerar um filho, aleluia, você está esperando esse milagre? você tem buscado o Senhor, talvez você tenha buscado 5, 10, um mês, 15 dias, e tem dito, o Senhor não vai chegar, olha quanto tempo Sara esperou, para gerar um filho, e você, mal chegou na metade do caminho, já quer olhar para trás e voltar? aleluia a Deus, glória a Deus, aleluia, e aos 90 anos, ela realizou o sonho de ser mãe, quero dizer para você, não desista, não desista, não pare na metade do caminho, muitas vezes, nós estudamos algo, sobre, a palavra, sobre a campanha, escrevemos até, mas quando nós chegamos aqui, Jesus muda a história, porque Ele mudou a minha, Ele mudou a sua, Ele pode continuar mudando a vida, da sua família, do seu filho, do seu marido, talvez você, pensou em desistir, mas pare para pensar, 90 anos, não são 9 dias, não são 9 meses, foram 90 anos, ela esperando, pelo milagre, quem está esperando o milagre, aqui na sua vida? quem espera esse milagre, dá um prato de gole, é porque Jesus merece, aleluia, e realizou, o sonho do coração, a qual ela tinha, talvez você mulher, tenha esse sonho, em teu coração, um sonho, que parece, está difícil, parece que não, vai chegar, não vai acontecer, também sou mãe, sou mulher, sou esposa, sou amiga, sou guerreira, sou conselheira, sou psicóloga, sou professora, você também pode ser, porque Deus, te deu a liberdade, como Ele, deu a liberdade, a Débora, porque Barak, ele sentiu, medo, eu creio, eu trazendo, para mim as palavras, que quando, ela falou para ele, que ele teria que ir, que ele falou, que só fosse, se ela fosse, eu creio, que ele sentiu medo, medo no coração, medo de ir, porque ele via em Débora, um suporte, ele via nela, um suporte, sobre a tua vida, Jesus, Jesus é o suporte, da sua vida, nessa noite, Jesus é aquele, que chega nos momentos, mais difíceis, sobre a mim, sobre a tua vida, Aleluia, Aleluia, Amã, Sudeiranda, Lavacérias, depois da vez, que eu vim aqui, daquela vez, que eu vim, eu não me lembro, mais ou menos direito, depois dos certos dias, Deus me deu uma visão, com essa igreja, Deus me deu uma visão, eu aqui, Aleluia, Aleluia, Deus me deu uma visão, dentro dessa igreja, e eu falei para o Senhor, Pastor Roberto, não sou mais, do que ninguém, que está aqui, porque eu me considero, como qualquer, um de todos, daqui, do começo lá, com o daqui, porque, o maior, ele se torna menor, e o menor, ele se torna maior, dentro da casa do Senhor, Aleluia, eu disse Senhor, tudo que o Senhor mandar falar, eu vou falar para a tua igreja, porque eu tive, uma revelação de Deus, um dia, ao qual Deus me diz assim, não seja covarde, você não seja covarde, Deus não está à procura, de soldado covarde não, viu, e de mulheres, também, que se acovardam, tem muitas mulheres, de Deus, se acovardando, dentro da casa, do Senhor, que para, na metade, do caminho, não seja covarde, Deus me escolheu, e escolheu você também, Aleluia, um dia, eu disse Senhor, o que eu mais gosto, de fazer, pastor Roberto, na verdade, não é de estar em cima, eu gosto, de estar lá embaixo, porque lá embaixo, você vê o necessitado, você vê aquele, que precisa, eu passei três dias, fazendo o trabalho do Senhor, visitando, lugares, aonde muitos, não tem coragem de ir, passei três dias, fazendo a obra do Senhor, para a glória de Deus, aonde eu tenho aprendido, aonde muitos, estão sendo esquecidos, muitos, estão deixando, é uma vergonha, para nossas igrejas, no dia de hoje, deixando, de ir, adorar a Deus, por palavras, machucadas, até pelo próprio, pastor das igrejas, uma vergonha, mas eu tenho o que dizer, e ali, eu pude ver, pessoas, dizendo, que está cansado, do evangelho, para chegar a esse ponto, dizer que está cansado, foram muitas afrontas, porque nem todos, estão com o coração, preparados, o espírito está forte, a carne pode enfraquecer, e se a carne estiver fraca, o espírito fraco, você cai, aleluia, glória a Deus, aleluia, então eu vejo, Baraque com medo, é do ser humano, sentir o medo, temos o direito, de sentir medo, eu sinto, você sente, nós sentimos medo, mas eu continuo, a te insistir com você, não pare no meio, do caminho, não desista, daquilo que Deus, colocou na sua mão, honre, honre o seu lugar, que Deus te colocou, não importa, se é na portaria, se é em cima do altar, se é limpando a igreja, honre, Jesus vem buscar um povo, Deus poderoso, glória seja dada a ele, nessa noite, aleluia, Miriam, irmã mais velha, de Moisés, profetiza líder de louvor, aleluia, glória a Deus, inteligente, nós mulheres, podemos ser inteligentes, muitas vezes, dentro de nossas casas, passamos por situações, que não sabemos ser sábias, não sabemos, às vezes, há momentos, que a mulher, é da mulher, é para a mulher, não é mulher, é congresso de mulher, Os homens estão aqui, mas é para todos nós, há momentos, que a mulher, ela está em casa, há momentos, que ela quer, chutar uma panela, jogar ela para cima, é melhor você fazer isso, do que você abrir a boca, e falar o que não deve, porque depois da palavra lançada, ela não volta, então vamos vigiar mulheres de Deus, cuidado, quebra o copo, chuta a panela, mas não abre a boca, aleluia, glória seja dada, do nome do Senhor, além de lir, de louvor, Miriam também, era profetisa, aleluia, glória a Deus, Raabe, uma prostituta, olha, uma pessoa, que Deus olhou para ela, e viu o valor, e quantas de vocês, às vezes, mulheres de oração, mulheres de Deus, círculo de oração, mulheres abençoadas, do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, olha uma para as outras aí, aprenda a perdoar, diga aí para suas irmãs, aprenda a perdoar, aprenda a perdoar, aprenda, aprenda, aprenda a perdoar, aprenda a perdoar, aprenda a perdoar, aprenda a perdoar, o Senhor olhou para aquela mulher, Raabe, uma prostituta, aleluia, glória a Deus, muitos olhavam ela como uma prostituta, e viam defeito, mas Deus não viu defeito, porque naquele momento, aleluia, glória a Deus, naquele momento, ao qual, ela salvou, dois espiões, poderia ser outra mulher, de salvar, poderia, se Deus quisesse, poderia, não poderia pastor? Mas ele escolheu ela, uma prostituta, para mostrar para nós mulheres, para nós, igreja, que nós temos que perdoar, perdoar, aquela mulher, se encontrava, em grato de prostituição, quando trouxeram ela, até Jesus, porque ela, tinha pecado, e naquela época, teria que ser, apredejada, não, não vejo só, naquela época não, eu estou vendo hoje, nos dias de hoje, muitos sendo, apredejados, por nós, servos do Senhor, aleluia, o Senhor diz, na sua palavra, que nós temos que amar, o próximo, como a si mesmo, e como é que você, ama seu próximo, se você só, viva apedrejando ele, aprenda, a perdoar, aleluia a Deus, aleluia a Deus, glória a Deus, uma mulher corajosa, crente em Deus, cadê você mulher corajosa, crente em Deus, nesta noite, não é, ser crente irmãs, não é ser crente, não é estar aqui bonita, não, só quando tem um congresso, ser crente é buscar, é orar, é de enjoar, é levar o evangelho, é fazer visita, cadê a irmã, a irmã sumiu, sumiu, a irmã sumiu, tem uma semana, que eu não vejo a irmã na igreja, ah, mas é porque a irmã, está assim, 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 ei, para de falar, vai lá visitar, vai lá olhar, vai ver a irmã, vai lá orar, aleluia a Deus, a oração, ela continua sendo a chave, Jesus não tomou essa chave, da sua mão ainda não, ela continua sendo a chave, aí você junta com a outra irmã, e ó, a outra vem, e a irmãzinha está lá, morrendo espiritualmente, dentro de casa, você não sabe, porque que não está vindo, vai buscar, Jesus quando aquela ovelha, se perdeu, ele deixou os 99, e foi atrás de uma, aleluia a Deus, glória a Deus, Ruth, leal e dedicada, será que você é essa Ruth, essa noite, leal, dedicada, leal, dedicada, você é dedicado, aquilo que você faz para o Senhor, você tem dedicado, a obra de Deus, e o Senhor volta a dizer, não pare na metade do caminho, glória a Deus, não pare na metade do caminho, glória a Deus, perdoa, ame o seu próximo, como a si mesmo, não quer o mal para você, porque que você quer para o seu próximo, aleluia a Deus, lembramos de Ana, lembramos de Ana, mulher, de oração, onde estão as mulheres de Deus, que abrem a boca, e dão glória, cadê as irmãs, aleluia, glória a Deus, diga de novo aí tua irmã, aprenda a perdoar, senão você não vai subir para o céu, aleluia, quer subir para o céu, quer, não quer, perdoa, aleluia a Deus, aleluia a Deus, Maria, oh Maria, abençoada por Deus, a que concedeu em seu ventre, ao nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, quantas Marias tem aqui essa noite, não sou eu, só por causa do meu nome, eu quero saber as Marias, abençoadas por Deus, Marias que consagram, Marias que oram, Marias que buscam, Marias que perdoam, Maria que faz a obra do Senhor, Maria que consagra, Maria que genjoa, cadê as Marias nessa noite? Glória seja dado ao teu nome, Senhor, eu disse ela, certamente irei contigo, Débora disse que iria, e ela cumpriu, você falou que iria, foi? falou que iria, foi? e ali ela disse que de uma mulher, o Senhor venderá Císera, e Débora se levantou e baixou, ela foi junto, o 14 disse, então disse Débora Barac, levanta-te, levanta-te, levanta mulher, acorda, levanta, Deus de glória, você tem liberdade de sentir a presença de Deus, você tem liberdade, porque o Senhor está no meio da igreja, porque o Espírito Santo de Deus, passeia no meio da igreja, pelos olhos da fé, levanta-te, ó mulher, Deus te escolheu, eu, 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 porque esse é o dia em que o Senhor, porque hoje é o dia, que você colocou algo na mão do Senhor, hoje é o dia de Deus, entregar algo na sua mão mulher, você veio aqui hoje, para receber uma resposta de Deus, Deus está te dizendo, que hoje é o dia, pode glorificar, pode enaltecer, pode sentir a presença, pode falar em mistério com Deus, porque Ele está aqui, levanta-te, ó Débora, Jesus está voltando, Deus está procurando, de verdadeiros adoradores, Deus procura Déboras valentes, corajosas, mulheres tementes ao Senhor, a Bíblia relata, não só dessas mulheres, não só de Débora, mas a Bíblia relata, de várias mulheres, mulheres corajosas, mulheres tementes a Deus, mulheres que não ficavam 24 horas, pensando em coisas erradas, mulheres que quando iam buscar o Senhor, não passavam na frente de um espelho, demorando para chegar à igreja, Jesus não está à procura de rostinho pintado e bonito, Jesus está à procura de mulheres corajosas, mulheres que têm coragem, de levar a Palavra de Deus, Muitas vezes o Senhor te chama, te levanta, para sair, fazer o índio, primeiro você vai lá, cuidar do cabelo, cuidar da maquiagem, vê se não tem uma mancha aqui, vê se não tem uma mancha ali, Aleluia, Deus não está à procura disso não, Deus procura mulheres, que quando Ele mandar sair da cama, levantar, levanta, porque Ele está precisando de você, Déboras, Vaita glória, Aleluia, levanta-te, Glória, Senhor dado a Síria na Tua mão, porventura o Senhor não saiu adiante de Ti, Deus mandou você levantar, mandou você ser corajosa, porque Ele disse que está diante de Ti, porque primeiramente Ele já foi, aonde quando você chegar Ele já está te esperando, Ele chegou primeiro do que eu, primeiro do que você aqui na igreja, Ele permanece, eu posso ir, o pastor pode ir, todos podem ir, mas Deus permanece nesse lugar, Aleluia, Aleluia a Deus, Glória seja dada a Ele, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, e o Senhor derrotou a Cícera o Senhor derrotou a Cícera, não foi Débora que derrotou, foi o Senhor porque Ele foi adiante Ele apenas usou ela como estratégia, como Ele tem me usado como Ele tem te usado em estratégia Deus, Ele é estrategista comigo e com você, basta você entender, aquilo que Ele tem na sua vida, o chamado que Ele colocou para você dentro da sua casa está difícil, não está? está passando por tribulações está passando por dificuldade você amada você, não olhe para o lado é você mesmo dificuldades, não é amada? oh, aleluia a Deus glória a Deus preocupa não Jesus vai entrar na tua casa porque Ele já foi primeiro Ele só manda você levantar um pouquinho mais clama, clama por Ele porque Ele tem visto o seu choro Ele tem visto a angústia que você tem passado nesses últimos dias as perturbações a qual tem tido sobre a tua mente raná, suderão da lava sérias as dificuldades estão sendo tão grandes na sua vida que as vezes você fala que vai desistir da vida estou mentindo é o meu Deus Ele é o teu Deus também aleluia Ele é o teu Deus Deus mulher Ele tem visto a tua luta as tuas dificuldades Ele te trouxe aqui hoje porque você saiu da tua casa e disse que queria uma resposta de Deus sobre a tua vida estou mentindo aleluia a Deus oh Deus em meu coração em meu coração Ele dói dói porque existe mulheres aqui dentro aleluia que se magoaram uma com a outra como eu disse no começo Deus Ele diz perdão sobre o perdão aleluia a Deus e o meu coração Ele dói dói porque existe pessoas aqui dentro que tem que pedir perdão aleluia a Deus aleluia aleluia a Deus aleluia a Deus aleluia irmãs eu oro ao Senhor sempre quando me dão um tema mas eu digo pra Deus Senhor quem usa é o Senhor estou diante de pessoas aqui mais cultas do que eu porém o mesmo Deus deles o meu Deus meu o mesmo Deus seu um só o Deus que revela a mim revela você revela o pastor revela quem ele quiser na igreja e a revelação de Deus é esta perdão aprenda a perdoar Deus vai mudar a sua história Deus vai mudar a sua vida mulher essa dor que você sente no coração essa angústia Deus vai mudar a sua história basta que você levante diante de Deus e tome uma decisão diante do Senhor tome uma posição diante de Deus Deus requer de você algo você sabe aí dentro de você o que é eu não sei mas o meu Deus sabe que você sabe aleluia a Deus porventura o Senhor não sai adiante de ti aleluia aleluia bará que pois desceu do monte e dez mil homens com ele aleluia as vezes nós achamos que estamos lá em cima que está tudo bem transparecemos as pessoas que estamos bem mas somente o nosso Deus conhece o nosso coração somente ele sabe o que eu que você está pensando nesse momento mas quando Deus mostra quando Deus revela quando ele fala ele cumpre ele não falha porque a palavra de Deus ela não volta vazia a semente a qual você semeia hoje se ela cair em um terreno fértil ela vai germinar mas se ela cair em um terreno árido um terreno que não tem condições ela vai morrer plante essa semente num terreno árido um terreno abençoado um terreno fertilizado que você vai ver aquilo que você plantou lá na frente colher os bons frutos aleluia aleluia e como eu disse eu encontrei esta mulher Jael achei interessante glória a Deus porque lá atrás Débora disse que Císara morreria o Senhor estaria na frente mas ele usaria uma mulher para o matar ele usou Jael ele vai usar você também não para matar mas para levantar aquele que está caído para ajudar aquele que necessita de ajuda aquele que precisa de ajuda nessa noite igreja do Senhor é tempo de conserto com Deus é tempo mulheres de consertarmos a nossa vida diante do altar eu vejo muitas pessoas dizer assim pastor Deus só quer o coração verdade eu não vejo por esse lado fiquei 15 dias em Mato Grosso fazendo a obra de Deus aleluia Deus fez grande coisa naquele lugar Deus ele usa o que ele quer e do jeito que ele quer porém nós somos servos do Senhor a Bíblia diz que somos a luz do mundo o sal da terra mulheres de Deus tem que ser reconhecidas por onde vocês passarem tem que ser reconhecida que é uma mulher de Deus e eu digo diante de Deus fiquei maravilhada pastor de estar lá a minha vontade igreja era de estar lá não aqui mais porque tem um povo que adora a Deus de verdade um povo que vai na lama que vai no meio do esgoto buscar a alma é um povo dessa forma que Deus está procurando as mulheres de lá pastor não tinha uma loira viu igreja as irmãs os cabelos naturais brancos irmãs conheci irmãs de 40 de 50 de 70 de 80 de 90 cabelos naturais peles naturais mulheres usadas na mão do Senhor mulheres que Deus curou do câncer mulher que Deus deu 6 meses de vida o homem deu 6 meses de vida mas a última palavra é do testemunha testemunha fortíssimos irmã que estava careca porque estava com câncer fez 4 exames e deu câncer e continuou firme com Jesus o médico deu 6 meses de vida mas a última palavra de Deus quando estava completando quase 6 meses Jesus curou ela fez o exame pastor não deu nada nada igreja sabe o que é nada o câncer do seio dela tinha desaparecido mas sabe porque mulher temente a Deus mulher de oração mulher que brilha onde chega mulher que tem rosto de serva do Senhor mulher que veste como serva do Senhor mulher que anda como serva do Senhor você tem que ser serva do Senhor não na sua casa ou aqui é lá fora que você tem que mostrar quem você é de verdade a revelação a qual Deus me deu dentro deste ministério foi sobre isso sobre muita vaidade dentro das mulheres mulher de Deus Deus não está à procura de vaidade mas não Deus está à procura de pessoas que tenham coragem de enfrentar não é ficar rodopiando o tempo todo dentro de igreja não pular saltar é bom na presença do Senhor é bom maravilhoso mas hoje a gente está vendo um saltar e pular rodopiar diferente aí que só o sangue de Jesus sentir a presença de Deus não significa que você vai debunhar no chão a presença de Deus eu sinto ela quando eu lavo a minha vazia quando eu levanto da minha cama mal eu acordei eu estou agradecendo a Deus quando eu estou limpando o meu que tal eu estou sentindo a presença de Deus a presença de Deus ela é real nesse lugar a presença do Senhor quero convidar somente as mulheres fiquem de pé mulheres segurando a mão das suas irmãs aí aleluia Deus olha eu disse que não pode cair no chão mas se sentir se for arrebatado quando voltar conte pra gente né pastor a gente quer saber aleluia glória a Deus as esté mulheres guerreiras mulheres valentes mulheres corajosas mulher que quer mudar o jeito de ser pro Senhor mulher ser bonita não sou a rainha não mas eu considero eu bonita pra Jesus eu me olho no espelho assim entendi digo Senhor mas eu estou linda hoje acabei de levantar da cama cabelo também né porque nós quando levantamos da cama só Jesus crente também pode sorrir viu igreja não precisa ser o tempo todo sério não crente é feliz ele diz que é o povo mais feliz dessa terra aqui aleluia Deus eu quero pedir que as irmãs intercedam pela vida do esposo pela vida dos filhos pela vida da família e de aquele que você achar que você precisa interceder por ele agora nesse momento e os homens onde estão feche os olhos e nos ajude em oração Senhor Pai querido Pai amado queremos nesse momento interceder por cada vida meu Deus Senhor eu quero interceder com minhas irmãs com meus irmãos Pai o esposo meu Deus que se encontra na bebida na cachaça meu Deus Pai querido visita este homem Senhor sacode este homem Jesus já ouviu falar do teu evangelho conhece a tua palavra Pai tem distorcido a palavra do Senhor Pai quero apresentar os filhos também Senhor dessas mulheres a qual estão aqui se disponibilizou de estar te buscando nesta noite Pai esses filhos que se encontra na droga na prostituição na cachaça na bebedeira Senhor quantas mães as vezes vão deitar Senhor e o filho não está em casa quantas mães choram pelo filho pelo esposo Senhor visita esses filhos visita meu Deus visita esta casa muda a história como o Senhor mudou a história de Ana Pai Ana orava chorava e clamava pelo filho Senhor mas o Senhor concedeu porque o Senhor viu o coração de Ana nesse momento eu peço Pai vejo o coração de cada irmã Senhor nesse momento Senhor existe mães aqui que estão aqui mas não sabe onde os filhos estão nesse momento visita e alegre o coração dessa mãe guerreira mãe lutadora mãe que não se mede esforço para lutar pelos filhos pela família mães que as vezes laigam seus afazeres Senhor para estar na tua casa Deus querido agora Pai em nome de Jesus visita agora visita o coração angustiado visita o coração triste e abalado nesse momento Senhor derrama meu Deus o olho de um são sobre essas mães sobre essas mulheres sobre essas Déboras sobre essas Anas sobre essas Miriam sobre essas Sara sobre essas Evas Senhor sobre essas Marias Senhor sobre essas Marias Madalenas Senhor Senhor sobre essas Raabe Senhor sobre Priscila Pai sobre Jaes Senhor sobre Déboras em nome de Jesus dê um brado de glória para Deus Aleluia Deus Glória seja dada ao nome do Senhor Aleluia Jesus Aleluia Amém Amém Amém